Salve família, tranquilidade com vocês, como vocês estão, mano, daquele jeitão É... lembra que eu gravei da última vez aqui? No quarto, de Chaco E tinha vários colchões aqui, né? Então, deu uma abafada no eco Eu não sei se vocês vão perceber, mas pode ser que deu um pouco de eco na gameplay, tá? Então vamos que vamos de parque no dia Z aí Poção O item da Jungle O Trinket E bora sair da base, tá? E lá vamos nós Bom, vamos lá Eu tô vindo de pike com trovão Esse pike que eu vou fazer Eu vou tentar fazer a primeira volta à base Comprando bota de ataque speed O pike, ele tá muito ruim Pra fazer a Jungle Um dos piores campeões pra fazer a Jungle Por quê? Por quê, Rodil? Porque ele tá ruim? Antigamente, o E dele dava dano em área Né? Se apertava o Q uma vez só Dava dano em área na minha frente O meu stun dava dano nos bichos da Jungle Hoje em dia, o Q Não dá mais dano em área É só, tipo... Então, o Q não dá dano em área É só na minha frente E o meu stun não dá dano na Jungle Então a gente vai meio que... Vai azedar, tá ligado? Vai azedar Bom, vou fazer o quê? Vou fazer campos Eu vou fazer campos que tem um bicho só Que aí facilita Entendeu? Eu pego nível 3 e aí tá worth E eu fazendo a bota de ataque speed É... Eu fazendo a bota de ataque speed Vai facilitar um pouco Aí eu fazer a Jungle Porque eu vou dar auto-ataque com mais rapidez Entendeu? Então eu vou voltar a minha vida mais fácil Acho que eu vou lançar o nível 3 aqui, hein, mano Vou lançar o nível 3 aqui Tô nem aí E olha só que doideira Pelo fato do meu E Não dar dano em área, né? O stun Meio que você não ativa, né? Acho que eu acredito que você não ativa O... O talismã, tá ligado? Você não ativa o... A passiva De magias Do meu Eita da Jungle Como se fosse o antigo talismã Enfim, vamos ver o que a gente apronta aí Tá? E dá-lhe do dólar Vamos ver, vamos ver Tá vendo? Não dá muito dano É meio complicadinho de jogar Não tenho poção Mas tem um golpear Então dá pra fazer esses campos aqui, ó Provavelmente eu vou fazer... Vou fazer a longa de bote, tá? Dá-lhe Nível 3 e meio praticamente Vou sair fora, eu vou pra cá Dolly do, dolly do, dolly do, dolly do, dolly Vamos puxar aqui, ó Se você segurar o quê? Do... Do pike Você consegue... Puxar o alvo, entendeu? Nossa, se lascou lá, velho Se lascou lá, se lascou lá Opa, deu bom aqui, hein, família Eu acho que o mundo, ele fez toda a botside, hein, mano? Nossa, esse campo é muito ruim Eu fazer de pike Meu Deus do céu Tá bom Vou perder muita vida aqui Não compensa, não Vou tentar lançar Nossa, deu bom lá, velho Deu bom lá, deu bom lá Dale É, o cara engajou Acho que muito cedo Se ele esperasse um pouco mais pra engajar Já daria bom E aqui ele tá sem vida Vamos fazer aqui o sapo A bota que eu vou fazer é essa daqui, ó Vou usar um pouco o meu W Pra guivar um pouco do dano do sapo, velho Tá ruim, mas também não tá bom 1.100? 1.100, rodil 1.100 e a gente fecha aqui Ó, eu acho que eu não vou fazer isso aqui Tá vendo, ó Olha que doideira, ó Olha que doideira, ó Tá vendo só Tá vendo, eu vou morrer Não, eu não vou arriscar Prefiro voltar Tá vendo como é dificultoso de fazer Ih, vai morrer lá, pai Vamos lá O que fazer de segundo item? Eu gosto de fazer hidra raivosa Porque eu vou ter um dano em área E vou ter life steal Aí sim eu vou ter um clear na jungle Fora isso é complicado Antigamente Dá pra você fazer de boa, tá ligado? O... O que é isso? Recocheteou o bambolê Antigamente dava pra fazer o pike jungle, né? Por conta que o Q dava dano em área E o E também Hoje em dia não, então Por isso que tá essa dificuldade aí Eu vou não, vou não, vou não, vou pra cá O que vai isso aqui? Fazer um gancho top Não tem como cobrar aquele... Aquele dragão Doutor Mundo vai fazer o... Vai fazer o head agora, tá? Tô vindo de trovão também, tá? Meio chatinho deu dar gank aqui, véi Ah, o que que é isso aqui, doido? Dolly O que que essa mulher tá fazendo aqui, cara? Pelo amor de Deus O cara pegou toda de longe, mano Não entendi por que que a Zoe demorou a vir Acho que ela deu B, mano Deixou nóis na mão Tá worth Foi ruim, não Dois por um Aí lá o E tá bem forte até Bom, vamos lá A Tia Mate agora, família Ela mudou, tá ligado? Ela... Opa Ele não fez o Blue, tá? Eu vou lá no Blue Mano, o que que tem uma Caitlyn ali, velho? O que que é isso, doido? O que que é isso, doido? Tinha uma Pink lá da mesma Tem outra Pink aqui, ó Eu não tô nível 6 Vai dar barba isso aqui Doido O que que é isso, doido? O que que é isso, doido? Né, vai dar barba isso aqui Tá, cara Léo Abre 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 Gente, gente, o que que isso já tá indo? Mentira. Nossa, dale! Na mira! Ele flechou na hora da ult, tá ótimo. Ó, tá disputado esse blue aqui, hein? Bora, vou dar B, vou dar B. Tá worth, tá worth. Nossa, ele já fechou o item já, tá worth demais isso aqui. Bom, vamos lá, agora a gente vai ter limpeza na jungle, tá? Coisa linda, só que é o seguinte, eu vou fazer aquele eronguejo do bot. Deixa eu já usar meu W aqui pra poder correr mais rápido. Eu vou fazer esse eronguejo do bot e vou fazer a rotação voltando pra poder fazer aquele arauto. Aproveitar que a Ilaoi tá forte e distribuir mais vantagem pra Ilaoi, tá? Ou pra Zoe. Lembrando que a Tiamat agora não tem mais ativo, né? Mas eu vou fazer pelo fato de que... Eu não tenho clear, né, velho? Meu clear é uma merda. De pike. Opa! Tem uma ringue lá no bot. Não é a diada da TP, não tem ult. Eu, por mim, acho que já era. Não tinha nem como fazer nada ali. Se ela 8 tivesse ult, dava pra dar TP. Sem o... Sem o TP não dá. Dá-lhe. Dá-lhe. O cara me ultou, hein? Hummm... Hummm... Dá-lhe, deu bom Dá-lhe do dole Coisa lindra, coisa lindra Deixa eu ver o que eu vou fazer Vou fazer isso aqui, por que eu vou fazer esse item aqui? Imagina, esse item pula, certo? Se eu usar meu E e usar o item no cara Eu vou pular duas vezes Aí eu vou pegar ele no gap Nossa, quanta espadinha, velho Estão parecendo os ouros, três espadas Vou givar aquele red Não vou givar, na verdade, acho que o Doutor Mundo não vai roubar, ele já tá ali, ó Vamos lá, aquele vai estar ali, ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? Foi ótimo isso aqui O jogo já tá caminhado, velho Eu tô muito forte O jogo já tá caminhado Agora com a Hydra raivosa Eu não vou perder mais vida na jungle, né? Eu vou poder bater mais rápido com a minha bota Dá-lhe do dó-lhe Agora já era Ó E Life Steal, né? Por conta do item da jungle E a minha Hydra Se eu não faço o item, esquece Não faz, velho Ah, Rodil, faz sim O item da jungle faz, não faz Tá podre Podre do podre O Galen tá lá no top Ele tem ult, tá, gente? O Galen Acabou de carregar a ult Opa Agora é só jogar o corpo no mar A sub-duma já tem um plano Meu Deus, ele pegou Dá-lhe A Zoe tá meia... A Zoe tá meia lenta, velho A Zoe tem que ajudar mais a gente, velho Zoe, acorda Segunda luta No rio Que você não vem Topside Quer dizer Uma ela veio, né? Pira-se lá daqui Ela atrapalhando Eu coloquei... Eu coloquei... Mas o cara não tinha dado Eu coloquei a redução de ult, tá, gente? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Impacável É infureção Dá-lhe Não pegou, mas deu bom Lá no top do dive também Morreu Mano, esse doutor mundo Tchuto, velho Vou fazer o arauto aqui Esse pô Dá um dropinho Dropinho Tá agitado Dropinho Tá pistola Dropinho Bom, a gente tem o item Já tem Eu vou botar base, tá? Os caras muito nervosos Vamos lá, ó Fechamos Se eu vender isso aqui Eu vou comprar Quero comprar uma pink, velho Vou esperar não Vou esperar não Vou esperar não Vamos lá Vamos ver o combo se dá bom, hein? Meu Deus, mano O cara não morreu Pegou no outro Pegou no outro A minha ult, velho Acho que aí não matou Nossa, família Pegou no outro, mano Mosquei Mano, esse item não é mais ativado Por que que eu tô deixando ele em primeira? Ele não ativa mais a Hydra, velho Vou me confundir nesse botão ali na hora Puta, mano Penta aqui, tá ligado Sabe, a pano tá Liberada pra fazer Preload na Steam Ok, valeu Nossa senhora Mano, você pode combar isso aqui Roubar, tá Mano, tem uma Tem uma olhada no dive Dá uma olhada Desseguir, velho O que é isso aqui? O que é essa Varz aqui? Dolly O jogo acabou, hein O jogo acabou Tem uma Lowe lá segurando todo mundo, velho Eu tô forte Tem um mid forte E eu tô roubando o jungle já Suave Vou pra Yomos agora, viu, gente Pra gente ter aquele move speed Bala Nossa, minha ult tá Tá muito rápido o cooldown, velho Muito rápido 4 segundos já Como é que tá a ult? A caça suprema 5-5 Meu Deus Vou dar um flash pro E, mano Já tava perto pra caralho do cara Não tem ninguém pra eu resetar ult, velho Ah, não Não, não Ele usou o escudinho Ela usou o escudinho Ela usou Não dá pra pegar mais, não Não dá pra pegar mais, não Suave Parãozada, não, mano Mano, se alguém Se eu pegar um reset na ult ali Ia dar bom A gente tem ult O ult não O blue aqui, ó Mas não, o bombinho aqui Puxa, como assim, velho Nossa, vai roubar Jajajaja eu vou usar de novo não e talido todo mundo achando que estava aqui velho em a mundão mano o maluco o maluco faz a senhora criminoso o de vez olha eu quero voltar a base na moral quero voltar a johnson quero voltar a johnson fazer mais um item vende filho vende 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 dale agora vamos lá 312 de dano é isso aí terceiro dragão acho que não precisa mano vamos lá lutar com os caras todo mundo está fazendo a front mas parece que não tem dano aqui ainda tem dois itens deles e acabou finalizou e aí e aí e aí e aí pulei na frente tá aceito tá aceito morreu pros minions velho meu deus vixe maria morreu 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 e aí e aí e aí e pegou e aí e aí que pena mano ela tomou snare a a a a a vamos aqui zoe a zoe tomou o snare cara ai e aí nossa vai dar barba ai não vai acabar o jogo meu deus velho não vai acabar o jogo olha o nexus mano bora esse item aqui ó ele é bom pra engajar tá ligado o problema é você engajar um monte de gente do lado né velho e aí é tipo meio que você se matar mas é bom é bom pra fazer o combo com a com o stun é bom dale acho que é só em mid barão bora barão bora barão bora barão então o que é isso aqui o que é isso aqui o que é isso aqui meu deus ainda morri pro cara velho não deu pra untar mano oh e pior que eu usei o eco o meu item e não foi na na bundinha do cara mano morreu ainda que pena velho que pena que pena olha esse item aqui eu não tomo dano de magia o que é isso aqui ah é o item da zonas carai tomei um combaço velho combaço com aço mas só de raiva eu vou pra cima dessa lux velho vou nascer e vou pra cima dessa lux velho juro por deus mano será que se tá muito perto no uso ou é? acho que tem nada a ver né vou fazer o head primeiro é porta do ator mundo que tô é um crime bora a lux a lux protegendo a base lá ih a luzinha fechou as zonas mano a luzinha mano como assim de novo eu usei meu e não foi mano? mesmo depois da zona da mulher tô muito afim de ir olha eu pulo pra lá pra cá ah não não mentira mentira que a mulher me prendeu aqui mano a lux não tá de sacanagem velho não a lux tá de sacanagem tá me tiltando velho ah não é possível velho não é possível mano toda vez cara tá jogando bem tá jogando bem tá acertando os que é o que o campeão faz caralho é a segunda vez que ela me pega mano quero matar a lux eu vou matar a lux eu vou segurar o jogo só pra matar a lux velho eu vou segurar eu vou segurar mano só pra matar essa desgraçada dessa lux sua equipe destruiu o inibidor vou fazer esse hit aqui ó dá mais dano quando tem campeão com barreira tá ligado? esse hit aqui ó ataques habilidades causam um dano adicional a alvos com escudo ou seja contra a riven contra a lux e eu vi o que espreita nas profundezas mundos olhos que pena que vai não vai dar pra dar pentakill mais né? meu deus se dá pra cá se dá xe ainda aí ó a xe Mentira Se vira da hora, né? Protege todas as magias Mas tá bom, mano Deu bom pra fazer Esse de A a Z Acho que ficou bacana Com o Pyke Quem acompanha as lives Sabe o tanto que eu sofri Pra fazer isso Sem eu descobrir essa build, tá ligado? De fazer a bota de Attack Speed E fazer a Hydra Pelo amor de Deus Sofrimento, cara Sofrimento Mas deu bom Deu pra gente brincar um pouquinho No final de jogo Matando os caras Mas joguinho simples Joguinho tranquilo Vou fechar o olho e honrar alguém Bom, família Vamos ficando por aqui, mano Curtiu essa gameplay Desculpa aí o eco Se você estiver Tendo muito eco aí Porque eu acabei de colocar O PC aqui no quarto E tá tudo, tipo Não tem nada no quarto Só tem eu e o PC Então tá ligado, né? Daquele jeitão Então deixa o like É muito importante Se você tá assistindo Esse vídeo aqui pela primeira vez Acabou de me conhecer Se inscreve aí também Pra fortalecer aqui o canal Toda vez que eu posto vídeo Também você fica sabendo Ativando o sininho E é lógico, mano Tá passando aqui embaixo Minhas redes sociais, tá? Me segue em alguma Que você queira Eu tô fazendo live sempre Odio.live À noite, tá? À noite eu faço live Todas as vezes Todos os dias praticamente, tá? Então vai tá aqui Odio.live Beleza? Um beijo Tamo junto Valeu Fui